Hoje acordei a queimar por dentro Com uma vontade de me querer expressar A mão no bolso, um lume de aceso Uma mensagem dura para te dar Que tu não és ninguém, melhor que ninguém Ouve, escuta bem, o que te vai acontecer Hoje é o dia até, o dia em que arrombai A alma decai, porque a queira sabe o que é viver Hoje acordei a queimar por dentro Com uma vontade de me querer expressar Não é o mundo que dita a sentença Uma só voz pode fazer a diferença Mas tu não és ninguém, melhor que ninguém Ouve, escuta bem, o que te vai acontecer Hoje é o dia até, o dia em que arrombai A alma decai, porque a queira sabe o que é viver Mas tu não és ninguém, melhor que ninguém Ouve, escuta bem, o que te vai acontecer Hoje é o dia até, o dia em que arrombai A alma decai, porque a queira sabe o que é viver A alma decai, porque a queira sabe o que é viver O dia até, o dia em que arrombai A alma decai, porque a queira sabe o que é viver Hoje acordei a queimar por dentro Com uma vontade de me querer expressar A mão no bolso, um lume a ser, juro Uma mensagem dura para entregar Mas tu não ouve É ninguém melhor que ninguém ouve Escuta, pai, o que vai acontecer? Hoje é o dia desse, o dia em que arrombar A mão no bolso, um lume a ser, juro Uma mensagem dura para entregar Mas tu não ouve É ninguém melhor que ninguém ouve Escuta, pai, o que vai acontecer? Tchurutututuru 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 Tchurutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Obrigado.